Por volta das 7 horas da manhã desta última quinta-feira, a polícia civil foi informada de que havia encontrado um corpo no assentamento Caminho dos Gerais. A vítima tratava-se de um senhor de 66 anos de idade, conhecido por Raimundo Martins de Oliveira. O senhor Raimundo Martins teria sido morto na madrugada do dia 2 e na manhã deste mesmo dia, a polícia conseguiu prender o autor do crime. Se tratava do próprio vizinho da vítima, conhecido por Lourenço Ribeiro da Silva, de 58 anos de idade. Em interrogatório, Lourenço alegou que a motivação do crime seria porque a vítima teria feito uma macumba para sua esposa. Logo após a comunicação do fato, uma equipe da polícia civil se dirigiu ao local para fazer o isolamento e começar a coleta dos elementos iniciais de informação. Já nesse primeiro momento, em conversa com moradores, com pessoal do entorno, com populares, já se chegou a provável autoria desse suspeito, que foi indicado pelos moradores como um sujeito problemático, que já tinha tido problemas com a vítima recentemente, inclusive ameaçado ela de morte. Diante desses elementos e na continuidade das diligências, a equipe policial logrou êxito em localizar esse suspeito, razão pela qual ele foi detido e apresentado nessa delegacia de polícia ainda dentro do prazo flagrancial para a confecção do auto de prisão em flagrante. Ao longo do procedimento foram vidas diversas, testemunhas e interrogatório, confrontado com todos os fatos. Ele, enfim, admitiu a veracidade das imputações, alegou que agiu desse modo porque ele acreditava que a vítima teria feito obras de magia negra, feitiço, que teriam adoecido sua esposa. Ele realmente acreditava naquilo e tomou essa atitude com uma forma de vingança. Lourenço Ribeiro confessou para a polícia que teria ceifado a vida do senhor Raimundo Martins e contou detalhes de como teria feito. Foram golpes de pau na cabeça da vítima, ele diz que deu dois golpes que acabaram levando ela a óbito ali ainda no local. Ainda é de se ressaltar que após a consumação do delito, ele arrastou o corpo da vítima de frente da sua casa até o outro lado da rua com a intenção de dificultar as investigações e aquilo acabou levando ainda com mais convicção a sua autoria, já que o rastro estava visível ali para todos. Lourenço será julgado por homicídio qualificado. Um homicídio qualificado, tanto pelo motivo torpe, que é baseado na justificativa dele, revela a torpeza, o abjeto do crime, que é matar alguém por uma questão até religiosa, e também é qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima, já que é um senhor de mais de 60 anos de idade que não teve nenhuma chance de defesa quando recebeu os golpes na cabeça. Assim que foi informada de que havia um corpo no local, a polícia fez diligências nas mediações, mas não conseguiu encontrar o suspeito do crime. Mas na continuação das diligências, a polícia conseguiu visualizar, abordar e prender Lourenço Ribeiro da Silva. Quando a polícia foi informada, foi por volta das 7 horas da manhã, e o crime já havia ocorrido há algumas horas, ele ocorreu na madrugada, ele já estava morto ali, aquele senhor, há algum tempo. E naquele instante, o principal suspeito, ele não se encontrava dentro de casa, a casa dele estava trancada. E aí, na tomada das diligências investigativas, a equipe policial logrou êxito em visualizá-lo, já sabendo qual era o veículo que ele utilizava, conseguimos realizar a abordagem e a prisão.